Aqui estamos no Mac O Anaya tá lá? Olha lá, o McDonald's O Anaya tá lá, ele não quis participar da selfie porque... Ele tá quente, ele tá quente Tá com o corpinho quente, é moleque Levantou quente Tá com o rabo quente, né? Cadê o... Ô Ronan, vem lá pra cá Ah, então vem logo! Tá vendo como é que é? Olha lá, o menino quente vem vindo, olha lá Essa meia calça daqui não deu certo A calça vai tomar café no seu pai hoje Vamo lá Vamo lá Ixi, baixou no vinho, esse nó Peraí, peraí Cê viu que tá entrado? Pra pegar o Mac lá de fundo, ó Vai pôr a manguinha? Olha lá, a propaganda do McDonald's Cadê o... Ney, olha pra cá, Ney Aí, rapaz Pronto Agora nós vamos lá tomar café lá no pai do Anaya Vamo lá Quer ir agora? Porque depois ele não vai secar Tchau Tchau